Dezenas de pacientes do SUS de Edivinópolis que necessitam de consultas ou exames fora do município enfrentam um drama que começa ainda de madrugada. Quatro horas da manhã, esse pessoal está saindo de Edivinópolis rumo a Belo Horizonte. Para muitos, uma jornada que vai durar o dia todo. Faça frio, calor ou chuva, eles aguardam a chegada dos veículos em frente ao restaurante popular, sem nenhum tipo de proteção ou conforto, nem mesmo um lugar para sentar. A maior procura é por Belo Horizonte e é justamente uma dessas viagens que nós vamos acompanhar. No caso do trajeto para a capital, o ônibus também recolhe pacientes de São Gonçalo do Pará. Com isso, a viagem aumenta em aproximadamente 30 quilômetros. Se não houver problemas na estrada, o ônibus chega ainda de manhãzinha. Os primeiros procedimentos são marcados para sete horas e em vários locais diferentes. Região hospitalar, Hospital Sara, Hospital Evangelico, Luxemburgo e dezenas de outras instituições e clínicas. É preciso chegar a tempo em cada uma delas. Aqui na região do Hospital das Clínicas, pacientes e motoristas enfrentam um outro problema, o trânsito. É justamente neste horário que o trânsito começa a complicar. Não há vagas e mesmo que houvesse, a prefeitura não libera talões de estacionamento. Motoristas têm que se arriscar em filas duplas ou portas de garagens. Se forem multados, têm que pagar do próprio bolso. Enquanto isso, pacientes que têm consultas e exames agendados para mais tarde têm que ficar no ônibus rodando de um lado para o outro, sem nem mesmo poder ir a um banheiro ou procurar uma lanchonete para comer alguma coisa. Isso quando têm dinheiro para comprar algo. Sob condição de anonimato, motoristas relataram que é comum ajudarem as pessoas carentes. Uma vez entregues, os pacientes ficam por conta própria. Quem termina mais cedo tem que aguardar os demais. É o caso da dona Marisa. Ela foi atendida no hospital Bias Fortes e aguardava o ônibus da prefeitura da Divinópolis. Agora tem que ficar aqui esperando até a hora de ir embora. É, agora tem que ficar aqui. Sua consulta foi que horas? Sete horas da manhã. Foi rápida a consulta? Foi, foi rápido. Agora aguardar, né? Esperar. É meio dia. E tem que ficar aqui fora para não perder o ônibus, né? Seu ônibus passa e pode perder, não é isso? Tem que ficar aqui vigiando, hein? Não posso sair daqui, não. Não é fácil a vida de quem precisa de atendimento assim, né? Não, não é não. Mas qual a alternativa para esse tipo de situação? Bem, inúmeros municípios mineiros já superaram esse problema, como por exemplo a cidade de Rio Piracicaba. O município que fica próximo a João Molevade tem 15 mil habitantes e contratou o serviço desta casa de apoio para receber os pacientes do SUS. O imóvel fica próximo à região hospitalar. Os veículos da prefeitura chegam praticamente no mesmo horário em que os ônibus da prefeitura da Divinópolis. A diferença é que estacionam e ficam parados. Os pacientes são acolhidos com conforto, segurança e café da manhã. Eu já vim várias vezes antes de ter essa casa e era muito difícil. Eu ficava com minhas filhas em porta de clínica, em porta de hospital, muitas vezes até sem dinheiro, né, para tomar um café. E hoje não. A gente vem para aqui, né, já chega no ônibus, já chega, tem um café da manhã, chega depois, tem o almoço, né, à tarde também. Em seguida são levados para os locais de exames e consultas em um veículo da própria casa de apoio. Quem tiver compromisso mais tarde, fica no local até o horário marcado. O carro da casa também busca os pacientes. Isso é um investimento, e humanizado. Porque é uma parte, assim, que a pessoa... Você já vem para uma consulta, né? Você não vem a passeio. Então muitos têm uma carência familiar muito grande. Então, para mim, é um investimento humanizado. Nosso projeto é separado, nós temos um... Aqui é o dormitório para os pacientes. Aqui é a nossa recepção. Aqui nós temos um quarto de motorista também. Os motoristas chegam e vão descansar. Quem faz esse transporte é a casa de apoio. A casa de apoio oferece o café da manhã, o almoço, o café da tarde e o jantar para quem vai ter noitado na casa. Aqui nós temos um dormitório também. Aqui nós temos outro dormitório. Atendimento mais humanizado para os pacientes, mais tranquilidade também para os motoristas. Para a gente já era ruim, né? Porque não tinha onde parar. Você rodava Belo Horizonte inteiro. Para entregar, você tinha Vendanova, você tinha Júlio Kubitschek, você tinha Baleia, você tinha Luxemburgo. É, todos os hospitais. E a gente não tinha onde parar para a gente ir no banheiro, tomar uma água e nada, entendeu? A gente ficava realento para a rua fora, jogado para a rua fora, igual pedindo um ali aqui para ir no banheiro. Deixa entrar no banheiro aí. Chega no hospital, não pode não, não pode entrar mais. Vinha com pouco recurso. Chegava, não descia do carro, perguntava por que que não ia descer, mas ficava com vergonha de falar. A gente descobria que estava sem dinheiro. Às vezes estava com fome, desde a hora que chegou, ficava aí o dia inteiro aí, a gente não podia deixar com fome, né? Agora melhorou muito, chega na casa aqui, deixa o paciente aqui, toma café, almoça, banheiro, água, tudo do bom e do melhor aqui. Agora é tranquilo. Mas o que falta para que os pacientes do SUS de Edvinópolis também possam ter esse tipo de atendimento? Olha, para o município, fica muito em conta. Se você for analisar a quilometragem que o ônibus roda para entregar cada paciente aqui dentro de Belo Horizonte, um ônibus desse tamanho, multa que toma com certeza combustível, degradação do veículo, estresse do paciente, estresse do motorista, a prefeitura economiza não só a parte financeira da prefeitura? Muitas vezes as pessoas acham que quando a prefeitura monta uma casa, ela tem que alugar por conta dela, tem que colocar funcionário dela. Na verdade, não é assim. A prefeitura vai fazer uma licitação, quem ganhar vai prestar o serviço, não tem funcionário da prefeitura aqui. Não, não, é tudo por conta da empresa que ganhou a licitação. É tudo por minha conta. Eu, funcionário, motorista, é tudo por minha aluguel, é tudo por minha conta. Se o caso eu alugar uma casa, é tudo por conta da empresa. Aí, participa de uma licitação? Isso, é uma licitação. Geralmente, a prefeitura opta pela licitação. E justamente perto da casa de apoio da prefeitura de Rio Pericicaba, encontramos os veículos da prefeitura de Divinópolis parados, aguardando o horário de recolher os pacientes e tendo que depender de favor dos comerciantes da região, até mesmo para usar um banheiro. O ônibus, que saiu às quatro horas da manhã, retorna por volta de meio-dia. Mas nem todos que foram nesse horário têm como voltar e dependem de um outro veículo que retorna no início da noite à Divinópolis. É, por exemplo, o caso de um paciente que estava sendo atendido do outro lado da cidade. Eu estou aqui no Hospital Evangelho, em Belo Horizonte, com o Paulo Roberto Vaz, que faz tratamento. Você veio cedo, não é isso, Paulo? Às quatro da manhã. Às quatro da manhã? Que hora que você volta? Você sai daqui por volta de cinco, meia, seis, chega em dia de nove, a partir de oito e meia da noite. Oito e meia da noite. Então você vai ficar praticamente o dia todo. Não tem nem muito o que fazer, né? Acaba ficando aqui no hospital. Drama, né? É complicado, né? Se tivesse como facilitar isso para a gente, seria bastante. Há ainda os casos dos pacientes que têm que voltar a BH no dia seguinte para o retorno médico. Algo comum, por exemplo, nos procedimentos oftalmológicos do Hospital São Geraldo. Nesse tipo de caso, eles precisam primeiro conseguir uma vaga no ônibus para o dia seguinte. E se conseguirem, vão passar pelo mesmo sofrimento, de ficar rodando de um lado para o outro ou ficar parado o dia todo na porta do hospital. Para casos assim, as casas de apoio oferecem uma outra alternativa. Os pacientes do SUS podem pernoitar nesses espaços. É o caso do senhor Adão Rodrigues. Ele está há um mês na casa de apoio de Ripera-Cicaba, sem nenhum tipo de custo. Não, facilita muito. Para quem não tem parente que possa ficar na casa ocupando os outros, a casa tem tudo de bom. Quando o senhor leva e traz a gente para o hospital, um bom de base. Se Deus quiser, vocês vão conseguir a casa de apoio, porque é muita gente que precisa. Principalmente eu. A pouco tempo fiz uma cirurgia, há sete meses atrás. Eu cheguei aqui no hospital às sete horas da manhã, internei uma hora da tarde e fiquei sentada na cadeira até uma hora da tarde. Então, é muito importante mesmo a casa de apoio. As pessoas muitas vezes não têm noção do que é. O drama de você ficar aqui sentada, esperando. Para quem já está doendo, a casa de apoio. A casa de apoio. Obrigado.